Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O Senado aprovou um projeto de lei que cria o auxílio aluguel por até seis meses para mulheres vítimas de violência. A relatora dessa proposta foi a senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, que está aqui conosco. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Carla, é um prazer ficar aqui, estar aqui mais uma vez falando um pouco desse projeto, que é muito importante para mulheres vítimas de violência doméstica. Pois é, queria que a senhora explicasse para a gente como é exatamente esse auxílio aluguel, em quais situações essas mulheres teriam direito. Então, é um projeto que veio da Câmara, é da Marina Santos, ex-deputada, e quando ele chegou aqui, vou começar te contando que em fevereiro eu fiz uma indicação ao governo federal que fizesse esse auxílio aluguel, porque motivado pelo nosso programa do Estado, que tem funcionado muito bem. E aí apareceu da Câmara esse projeto e eu fui designada a relatora. Só que era um desafio dar constitucionalidade a ele, porque gera uma despesa, né? Você tem que saber de onde vai sair a receita. Enfim, fizemos consulta à mesa do Senado, fizemos ao orçamento e tem uma previsão orçamentária dentro da Lei Maria da Penha e conseguimos alguma coisa quase que inédita. Em três meses, fizemos audiência pública com a presença da ministra Cidal Gonçalves, com a primeira-dama do Mato Grosso, Virginia Mendes, com a nossa secretária de Estado lá. E aprovamos na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, no outro dia aprovamos na CCJ. E aí, na semana seguinte, em plenário. Esse auxílio aluguel é o juiz que vai determinar. Na regulamentação da lei, que virá por decreto, o governo deve dar o mínimo e o máximo. De valor, né? É, porque às vezes você não pode, um município longínquo, pequeno, tem um valor diferente de aluguel do município de São Paulo, por exemplo. Então, é o juiz quem vai determinar esse valor e dependendo da vulnerabilidade dessa mulher, quantos filhos tem, ela já tem que estar com medida protetiva. Pois é, eu queria saber exatamente isso. Em que situações? Ela precisa já ter feito a medida protetiva? Para chegar na mão do juiz, o que tem que acontecer antes para ela? Ela tem que ter denunciado, ela tem que ter uma medida protetiva, né? E ela não pode estar perto do agressor. Ela não pode... Não pode burlar essas medidas, porque se ela voltar, ela perde direito ao auxílio aluguel. Esse aqui, no governo federal, que nós aprovamos, porque você aprovar uma lei para 27 estados é diferente de você aprovar uma lei para um estado. Lá no Mato Grosso, ele é bem mais abrangente. A mulher precisa se capacitar para que ela não fique no... Dependendo do estado. Para que nesses seis meses, ela acaba voltando para a mesma situação. É, lá são 12 meses. Aqui que são seis meses. Mas lá ela é obrigada a se capacitar. O que a gente fez aqui é dar um pontapé inicial e depois a gente melhorar essa lei. Porque o certo é não nós só criarmos auxílio. Simplesmente criar um auxílio e deixar a mulher dependente do auxílio... Não resolve, né? Não resolve. Porque a mulher tem duas dependências. A emocional e a financeira. Sim. Aí a gente resolve pelo menos metade do problema, né? Quando você tira ela de perto do agressor, dando um auxílio para que ela possa ter um local longe do agressor. Só que ela precisa se fortalecer. E quando a mulher se capacita, é impressionante como emocionalmente ela também fica mais forte. Porque ela dá conta da vida dela. Ela acaba resolvendo esse outro lado também. Esse outro lado também. Na regulamentação, é possível prever essa questão da capacitação? Pode ser acrescentado isso? Nesse, não. Porque ele é específico para o aluguel. Lá no Mato Grosso, ele é um auxílio moradia. A mulher pode ficar junto com o parente e auxiliar nas despesas da casa. Mas ela é obrigada a ter medida protetiva. Ela não pode chegar perto do agressor. Ela tem que ter os filhos na escola. E ela tem que estar fazendo cursos de capacitação, que é ofertado pelo SESI, SENAI, vários cursos. A senhora falou da questão orçamentária. O valor quem vai definir é o juiz, mas o dinheiro vai vir de onde? Ele é tripartite, né? União, Estados e Municípios. Vai pelos SUAS, que é a assistência social, né? Então, o governo destina uma parte. E não são tantas, assim, que tem medida protetiva. Tem. E tem as casas de abrigo também, né? Que em muitos lugares também funciona, né? Mas a mulher que é agredida é triste por um abrigo, viu? Porque lá só tem mulheres agredidas, né? Então, se ela puder sair desse meio, para ela é muito melhor. Ela consegue ficar melhor com seus filhos e tudo mais. A senhora falou sobre essa questão da rapidez, né? Da aprovação da proposta. Isso sem prejudicar os debates, inclusive. A senhora atribui... A senhora acredita que a violência contra a mulher tem recebido mais espaço, mais atenção no parlamento? O combate à violência, né? Ela tem... Carla, eu nunca imaginei que isso fosse se tornar uma pauta prioritária minha. Porque eu venho da indústria. Então, assim... Mas só que você vê todos os dias no noticiário notícias de mortes, feminicídios. Lá na minha cidade, em Cuiabá, na semana passada, em dois dias, três advogados bateram, espancaram suas namoradas e esposas. E no outro dia teve um feminicídio. Quer dizer, você... Parece que virou uma coisa normal, corriqueira. Eu, numa reunião de líderes, eu perguntei... Eu era a única mulher aqui. Eu perguntei o que a gente não está entendendo. O que nós, mulheres, não estamos entendendo o que está acontecendo com os homens. Sim. Porque nós sermos uma propriedade, simplesmente algo que é uma propriedade e eu posso descartar, se você me diz ou não, eu não sei o que está acontecendo. Então, eu acho que o espaço aumentou, mas a proporcionalidade que os crimes também estão aumentando. É uma resposta exatamente a esse aumento de casos. Exatamente, exatamente. A senhora protocolou, inclusive, um projeto, um pacote anti-feminicídio. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Então, isso é uma coisa que eu estava... Porque eu, como mulher, eu acho as leis muito brancas, muito amenas. O cara agride, enche a mulher de pancada. Não acontece nada com ele. Ele volta e eu tenho um caso de uma filha, de uma amiga, que foi agredida e o filho viu. E esse filho hoje tem que conviver com o pai, porque tem a questão da guarda compartilhada. Não acho justo isso. Então, nós estamos mexendo em cinco leis. Aumento de pena, sem direito de progressão de pena e várias outras coisas que depois eu vou te contar. Mas essa é uma preocupação, então, que passou a se tornar da senhora também, que é em relação a combater essa violência, principalmente feminicídio. Eu tenho duas filhas mulheres e tenho uma neta. Tenho um neto também, claro. Mas isso está acontecendo com a mulher, pelo fato de ela ser mulher. A gente teve um feminicídio na minha cidade, Cuiabá, com uma amiga, há duas semanas atrás. Uma pessoa que eu jamais imaginei. Mas jamais imaginei. E foi com requinte de crueldade. Ela perdeu o marido na Covid e depois, no dia dos pais, ela foi assassinada. Com o cara que ela encontrou. Então, é uma coisa muito brutal, muito violenta. Parece que a humanidade não está bem, né? Senadora, informação. Se essas mulheres tiverem mais acesso à informação, a senhora acha que essa é uma forma também de ajudá-las a saber a quem recorrer, como evitar? Está faltando isso, a informação para essas mulheres? No nosso projeto, a gente pede para que os TJs dos estados tenham um aplicativo, que esse aplicativo já está funcionando na Paraíba, se não me engano. Que a mulher pode entrar e ver a vida da pessoa, os antecedentes criminais dessa pessoa, que ela está se relacionando. Às vezes, ela está se relacionando com um cara que já matou uma, duas, três. E aí? E não sabe. Ou é um agressor, um potencial, porque um feminicídio não começa de cara, né? Ele começa com um tapa, com um empurrão, até chegar à via de matar a mulher, né? É. Muito triste tudo isso, senadora. Muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos e sucesso com as propostas. Eu que agradeço e vamos falar mais, esse pacote anti-feminicídio vai dar o que falar. Voltaremos para falar dele, com certeza. Obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br.tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.